Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro Luiz e meus amigos, finalmente lançou o segundo episódio da segunda temporada de Danger Force. E o episódio começa calmamente, mas termina cheio de plot twist. Antes de tudo, esse vídeo contém spoilers, por isso que eu vou deixar o link na descrição do episódio pra vocês assistirem créditos ao Z-Heart e créditos ao Nerd Alpha. O Nerd Alpha foi lá e conseguiu legendar o episódio. Enfim, o episódio foi um dos melhores. O final, então, é de surtar com o Rick Twittler Cyborg, finalmente aparecendo e a origem dele foi revelada. Além dele ter levado o Ninho do Man ao espaço, trouxe o seu vírus de volta para concluir seu terrível plano e ter um mosquito por aqui. E o Rick Twittler era o macaco ajudante. Isso chega a ser confuso, mas eu vou explicar esse segundo episódio agora. No começo de tudo, os personagens estão com fantasias, provavelmente pra fazer referência ao Halloween e até mesmo a Disney. Até porque cada personagem está usando uma fantasia de paródia de outros personagens da Disney. Quem é fã da Disney deve ter percebido. E eles iriam para um parque chamado Jingle Land. E acaba também sendo outra referência à Disney e até mesmo a Y Carly. O Y Carly clássico que tem um episódio que eles visitam um canal chamado Jingle Channel. Eu não vou dar detalhes disso porque é uma confusão que esse negócio de Jingle Channel causou entre a Nickelodeon e a Disney. E quem sabe eu não faço um outro vídeo apenas falando sobre isso. Enfim, o Miles acaba tendo uma visão e ele vê o Rick Twittler, o Cyborg e o Drax ali no Ninho do Man. E que uma guerra se aproxima, que uma grande luta se aproxima. Então ele avisa ao time, mas o Rey novamente acha que a visão do Miles não tem fundamento nenhum. Até porque ele prefere não acreditar na visão, pois eles podem ir ao parque da Jingle Land em paz se essa visão não tivesse acontecido. E o Rick é tanto ir nesse parque, ele até coloca aquelas botas de que quem machuca o pé usa. Pois assim ele vai ganhar até acesso VIP a Jingle Land, ou seja, ele é um trapaceiro esse Rey aí. Mas a Mika, a única que realmente pensa, diz que eles não podem ir mesmo na Jingle Land enquanto o Rick Twittler estiver por ali. E o Miles diz que além do Rick Twittler estar por ali em si, Rick Twittler é um deles. Ou seja, novamente tem um impostor entre eles. E devido ao que aconteceu no episódio 1, a Mika é a mais acusada, mas dá pra saber que não é a Mika mesmo. E o time depois fica se acusando um ou outro, e eles nem percebem que o macaco ajudante está muito estranho. Fazendo algumas coisas estranhas. Até que o Shuwas chega com a solução, que é basicamente fazer um teste tirando o sangue de cada um com uma agulha não muito amigável e gigante. Se tomar vacina já é difícil, imagina isso. Claro que a Força Danger corre, a Chapa só finge correr. Ela parece não ter tanto medo da agulha assim. Já o Miles, o Bowz e a Mika se escondem pelo Ninho do Meio. Que detalhe, o Rey diz que tem mais de 200 quartos. Porém, entretanto, todavia, ele acaba falando que tem mais de 500 depois. É muita coisa esse negócio aí. É uma mansão mesmo, hein? E a Chapa acaba ativando o sistema de segurança do Ninho do Meio para que ninguém saia de lá, para que tudo fique fechado. O engraçado é que a Chapa pega uma rede para tentar pegar seus amigos, capturá-los. Eu não sei se isso ajudaria, mas tudo bem. Então, o Rey e a Chapa, que não tem medo de agulha, entram em algumas salas para tentar encontrar os poragidos. Uma das salas tem alguns itens que apareceram em Harry Danger, como por exemplo, incluindo até uma espada. Mas a espada, aquela espada que só quem é digno pode segurar. E aí a Chapa é digna e o Rey já fica todo abismado, porque ele não é digno, ele não consegue tirar aquela espada e levantar. E claro que ele pede para ela largar a espada por ali. E eles vão em um outro quarto, que pelo jeito é feito para fazer festas. E eles festejam, enquanto o Rick Tritter está por ali, ó. Que responsabilidade. Também é mostrado que tem um bar de sushi no Ninho do Man. E o Rey até fala em japonês. E detalhe, o Bozo e o Miles, a Mika, estavam nesse bar escondidos comendo sushi. Mas o Rey e a Chapa não encontraram eles lá. E depois eles saem, então, e fogem para outro lugar. Enquanto o Rey e a Chapa entram em uma sala que tem clones da Força Danger. E tem o questionamento da Chapa do porquê que ele tem clones deles. Mas ele mantém esse segredo, que só depois é revelado o verdadeiro motivo. E eu vou falar já já. E aí eles, finalmente, vão até o local onde o Drax está preso. Encontram o Macaco-Ajudante, fazendo alguma coisa muito estranha. Falando algumas coisas muito suspeitas. Sim, o Macaco falou, mais ou menos. No caso, terminando a construção até do corpo do Rick Tritter-Cyborg. E o Macaco, de fato, é o vilão sim. Ele é o Rick Tritter. E eu vou explicar isso já já. Vamos chegar nessa parte, ainda não entramos nela. Então, o Drax, como sempre, zoa o Rey. O Rey zoa o Drax e vice-versa. E aí, então, a Chapa questiona novamente o Rey. Só que dessa vez é a moral dele, né? Porque ele faz clone das pessoas sem o consentimento delas. E ainda mantém pessoas presas no seu porão, sem nenhum julgamento justo. Mas o Rey nem se importa. E depois eles saem de lá. Já que não acham os foragidos. E depois de tanta enrolação, eles acham o Miles nadando numa piscina, numa banheira, sei lá que aquilo. Prendem ele e acham o Bolt também em uma sala, nos seus encontros virtuais, para caridade. E também prendem ele. Acham a Mika, que está lendo o livro, e prendem ela. Então, eles finalmente fazem os testes, tirando o sangue. Por isso que tem band-aids nos pescoços deles. E o resultado é que ninguém deles ali é Rick Tritter. A menos que seja o Rey. Porque ele não fez o teste. Ele insistiu tanto para que os outros fizessem esse teste. Porém, quando eles confrontam o Rey, o macaco ajudante se entrega. Sem querer, querendo. Eu não sei se ele estava querendo, mas tudo bem. Isso porque ele aparece segurando um terno. Igual ao que o Rick Tritter usa. Então, o impostor ali é o macaco ajudante. E o Bose solta o Rey. E eles vão em direção ao macaco. Cujo mesmo está indo para a prisão do porão. E aí que dá muito errado. Ele soltou o Drax. O Drax não está mais na prisão. Está tudo escuro. O Drax acende as luzes. E a Força Danger e o Rey se assustam e surtam. Porque é o Drax. Porém, o Miles diz que está tudo ok. Até porque serão 5 contra 1. E eles têm seus poderes. Então, o Drax ataca primeiro o Rey. Eles têm aquelas discussões que eles sempre têm. E o Drax fala do pai do Rey. Debochando. E o Rey fica com raiva. Só que o Rey nem consegue atacar o Drax. Porque quando ele pensa em atacar, o Drax já colocou ele dentro da prisão. E fechou ele. O Drax prendeu ele. Ou seja, o feitiço virou contra o feiticeiro. Não é o Rey? O mais bobo disso é que a Força Danger nem ajudou o Rey nesse momento. Eles só foram para cima do Drax depois. Está todo mundo cagão, é? Na hora mesmo, a única que foi para cima, de fato. Encarou tudo ali. Foi a Tchapa. Que arregaçou o Drax com seus raios enquanto o Rey estava correndo. Eu achei até de boa o Drax ter apanhado para a Tchapa. Porque o poder dela é muito forte. Porém, o Drax se levanta. E aí, nós entendemos o porquê dos clones da Força Danger. Era se caso o Drax fugisse. Além de confundir ele, era meio que uma segurança que eles teriam ali. E ele toma um couro do Miles. Talvez essa parte, eu não sei se ficou tão forçada, eu não sei. O Miles tem o poder de teletransportar. Então, ele pega o Drax de surpresa. Ele bate no Drax e soma. Bate no Drax e soma. Bate no Drax e soma. Já a parte do Bose conseguir lutar contra o Drax, tranquilamente. Eu achei até forçar. Essa parte, assim, eu achei que não bateu muito. Porque ele não usou o superpoder dele. Ele usou só o Mano a Mano ali. E o Drax é muito Mano Mano. Apesar dele ter ficado todo esse tempo preso. E logo após disso, é mostrado o Rey preso. E ele fala com o Macaco-Ajudante, no caso, com o Rick Twittler. E ele diz, seja lá qual for o seu plano. Isso não vai funcionar, Twittler. E aí, o monstro do baú preso ao lado do Rey, acaba explicando um pouco do plano do Rick Twittler. Já que o Ace tá meio lerdo. E ele fala sobre o Macaco-Ajudante ter sido possuído pelo Rick. E agora está terminando a construção de um corpo de um cyborg. De um corpo mais forte. Ou seja, o Macaco-Ajudante pegou o óculos de realidade virtual. Que acabou ficando no chão, lá na frente do Nino do Main. No final do episódio 1. E aí, ele deve ter jogado o jogo. Como aconteceu com a Mika no episódio 1 também. E a construção do Rick Twittler-Cyborg é terminada. E o cyborg vai até o Rey. E o Rey diz, não fale Game On. E aí, ele vai falar Game On. A seguir, a Mika derrota, finalmente, o Drax. Ainda faz pose de Viúva Negra na luta. E eles nem tocam no assunto se o Drax ainda tá indestrutível. Porém, ele tomou uma surra e ficou todo intacto. Então, eu acho que ele ainda é. Logo após isso, o Rey sai da prisão. E ele fala sobre o cyborg do Rick Twittler. E todos ficam sem entender o que aconteceu. Quem que é esse cyborg. Mas o cyborg aparece em um monitor. Explica que enquanto ele possuiu a Mika. Ele começou essa construção de um corpo mais forte pra ele de cyborg. Ou seja, a Mika realmente ajudou. Sem saber. E o macaco ajudante terminou. Tudo. Então, o Rick Twittler-Cyborg. Leva o Ninho do Man ao espaço. E ativa o seu vírus para concluir o seu plano. Olha só o plot twist do episódio, hein? Tanto plot twist nesse final. E tem muita coisa ainda pra acontecer. Tem muita coisa pra me falar. Só que, claro, para outros vídeos. Eu vou falar essas coisas. Que esse aqui já está longo demais. Mas e você? O que espera para o episódio 3? Um cyborg entre nós. Deixa aí nos comentários as suas teorias e expectativas.